Fala pessoal, Fer, Mosca falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Heework do Gragas, que junto com o Heework, recebeu uns ajustes nas animações das habilidades dele. Eu não vou falar muito detalhes, eu vou falar o que eu acho mais importante, se você quiser saber os detalhes, eu vou deixar um link aqui na descrição, e aí vocês entram no site e veem, ok? Bom, vamos falar então do Barril, do Q dele, que a principal mudança que agora dá slow, o Barril agora dele dá slow, vocês estão vendo aí na animação, ele tem um indicador de alcance, que é onde o seu inimigo está dentro, vai atingir ele, o Barril agora, ele fica vermelho quando ele está prestes a explodir, e o tempo de explosão dele diminuiu para 4 segundos, e agora o dano é de acordo com o tempo que o Barril demora para estourar. Então, se o Barril demorar os 4 segundos, vai dar mais dano do que se ele explodir ali no 1, 2 segundos, tá? Essa foi a principal mudança do Q dele, do Barril. Sobre o W, agora o W não regenera mais mana, você pode andar enquanto você bebe, e o que ele faz agora, ele dá um buff de dano AD para as outras habilidades, tá? Então, a principal mudança dele é que ele não regenera mais mana, e você consegue andar enquanto usa o... Tirando o visual também, que vocês viram aí, agora você consegue andar enquanto usa. E a barrigada, a principal mudança, que agora não é mais a barrigada que dá o slow, quem dá o slow é o Q, a barrigada, ela joga o inimigo para trás, para frente, para a direção que você for, ele joga o inimigo e dá um... dá um stun, né, de 1 segundo, depois que você joga o inimigo. E essa é a principal mudança. Se vocês quiserem ver valores, o link tá aqui na descrição. E a ultimate dele teve um pequeno nerf, mas não mudou nada, sim. Foi só um pequeno nerf que levou, e não mudou mais nada. Tem isso pra falar do Gragas, não tem mais nada, não recebeu remake visual nem nada, foi só esse rework mesmo. Tá bom, gente? Os vídeos estão um pouco menos, porque eu tô em semana de prova, e depois que passar as provas, os vídeos voltam ao normal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários falando o que vocês acharam, tá, do rework do Gragas, se vocês gostaram ou não. Deixem o like favorito pra me ajudar, e se você for novo, se inscreva no canal e confira meus outros vídeos. Então é isso, pessoal. Um beijo, obrigado por ter assistido, e até a próxima. Tchau! Tchau!